Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo sobre de comprinhas de fevereiro. Eu sei que o mês ainda não acabou, mas provavelmente eu não vou comprar mais nada. Então hoje eu vim mostrar pra vocês. Bom, vou começar pra o vídeo não ficar longo, tá? Vamos lá. Comprei, é o maior dia eu ganhei. Eu não comprei muita coisa esse mês, mas a maior eu ganhei. Então, às vezes eu falo que eu comprei, ganhei, tipo, tudo misturado. Eu ganhei esse batom da Bikibi, que é da Boticário. Que é o Hydra Lip Rosa Neon. Não sei se vocês vão conseguir ler, mas ele é lindo. Ele é um rosinha bem clarinho, ó. Deixa eu fazer swatch. Aqui. Ele fica, sei lá, ele é bem clarinho. Ele quase nem aparece na boca. Opa! Comprei este creme para mãos da Natura Ecos de cacau. Eu já usei bastante ele, porque eu adorei. Tem um cheirinho muito bom. Ele é bem espesso. Muito gostoso. Comprei isso aqui, que é de cabelo. Eu sei que eu paguei R$2,50. Isso aqui eu paguei R$20, acho. R$20, acho. Não é. Vou botar ela no cp eu ganhei. Isso daqui, ele tem um velcrim aqui. Acho que vocês já viram que é para tirar o cabelo assim, quando você for se maquiar, para tirar a franja. Ou até para você usar mesmo, ó. Fica assim, tá? Acho que vocês conhecem que tem um outro, né, que é tipo um valtrão assim, mas esse aqui eu achei para comprar aqui na minha cidade e adorei. Estava procurando para comprar isso mesmo. Também comprei esse blush da Natura, que é o Rosa. Que ele é um blush em creme. Diz que pode passar na boca também, mas quando passar na boca a cor não fica em nada. Então eu uso ele como blush e por cima, ó. Deixa eu fazer isso ótimo. Fica assim, tá? Adorei essa cor. E o que vocês acabaram de ver e que eu acho que vocês já viram a diferença, né, que eu troquei de câmera, que é essa aqui da Canon, tá? É o modelo PowerShot SX-230HS. É muito boa essa câmera, eu adorei. Para foto também é super legal. Super recomendo. Quem estiver querendo comprar uma câmera pode procurar essa. Não sei dizer o preço porque eu comprei fora do Brasil. Na verdade eu pedi para trazer o meu tio para mim. Enfim, comprei esse delineador em gel. Eu paguei super baratinho, não lembro quanto, mas foi super baratinho. Eu falei para vocês que eu ia ter um delineador de gel esse ano e a Karkis, tá? Eu adorei. E estou usando muito no meu vídeo de... De... Como fala? De make azul que eu fiz para o verão. Eu estou usando ele. Uma coisa que vocês já viram, mas eu vou mostrar de novo, que foi essa palhetinha de 15 bases coletivas que eu ganhei, né, na minha parceria. Não vou ficar falando muito dela, não, mas eu adorei essa palheta, você sabe o quanto. Ela é meio mate, adorei, adorei, adorei. Ah, gente, eu vou deixar tudo o post falando sobre... Sobre as pessoas adultas no blog, tá? Então, veja lá. Comprei esse desodorante chique da Natura, que é o Crisca. Adorei o cheiro, tipo, maravilhoso. Sério, adorei. E... O que mais? O que mais? Ganhei essa palhetinha aqui da Vitora Secrets. Que... Adorei, ela é diferentinha, ó. E assim... Aí ela tem um espelho bem grandão, que você pode usar assim, ó. Como eu quebrei meu espelhinho, eu estou usando ela como meu espelho. Ela corre assim, ó. Daí tem as sombras aqui. E os glosses. A Krita, que eu fiz de uma. Aí, olha, você abre assim aqui. Opa, eu derrubei tudo. Tem pincéis que eu acabei de derrubar. Lápis. Blushes. Bronzer. Iluminador. E pó translúcido. Se vocês quiserem que eu faça uma resenha dela ou mostre um pouquinho mais dela, é só vocês pedirem aqui embaixo pra mim. Como eu falei pra vocês, eu não comprei muita coisa esse mês. Porque o mais é curto e eu nem dei tempo de sair de casa direito. Vou fazer também um favorito de fevereiro, que eu prometi pra algumas meninas que eu ia fazer. E tem mais alguma coisa? Tem uma coisa que eu comprei, que eu esqueci de pegar e que eu não sei onde está, que foi o mais que eu ganhei, que foi uma blusa preta que eu coloco a foto no blog. Então, não sei se vocês ficam de olho no blog. Tá bom, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Um beijo. Ah, se inscrevam, apertam o joinha, favorite meu vídeo pra me ajudar a divulgar. Beijo e até o próximo vídeo.